Música João Luís Carrilheiraça nasceu em 1952 em Porto Alegre e formou-se em 1977 na Escola Superior de Belas Artes, em Lisboa. Começou a ter uma repercussão muito grande, não só na cidade de Lisboa, como também em todo o país e de resto também internacionalmente, porque logo em 1985 foi convidado por Jean Nouvel para participar na Bienal de Arquitetura de Paris. De facto, ele teve uma grande repercussão não só através da sua obra, mas também através da obra que outros foram fazendo a partir um pouco da sua própria perspetiva sobre a arquitetura. Ele acabou por formar uma série de arquitetos. E, efetivamente, ele começou qualquer coisa de verdadeiramente novo e que tem vindo a ter um impacto bastante grande a nível nacional e internacional. A incorporação do acervo do arquiteto Coríntia da Graça vem dar ao acervo da Casa da Arquitetura, tal como tinha acontecido pelo arquiteto Gonçalo de Virgo, uma dimensão nacional do acervo da Casa da Arquitetura. É um importante acervo que se incorpora na Casa da Arquitetura, que é uma produção muito qualificada de mais de 40 anos do trabalho do arquiteto João Luís Carreiro da Graça e, neste caso, está já em preparação uma grande exposição sobre a obra do arquiteto João Luís Carreiro da Graça. Ele, de resto, fez obras, algumas bastante precoces, como a Piscina de Campo Maior ou a Escola Superior de Comunicação Social, mas também o Pavilhão do Conhecimento, dos Mares, a ponte sobre a Ribeira da Carpinteira, na Covilhã. No caso de João Luís Carreiro da Graça, é absolutamente fundamental observar as suas maquetes e as maquetes que são aqui depositadas, muitas delas são feitas durante o período em que se está a produzir o projeto. Outras são maquetes de representação e, portanto, correspondem já mais aproximadamente àquilo que está construído. E há ainda outras que correspondem a uma espécie de aperfeiçoamento em relação àquilo que está construído. Eu penso que este depósito vem muito de acordo com a generosidade que tem vindo a caracterizar João Luís Carreiro da Graça ao longo dos tempos, porque toda a documentação que ele tem no ateliê deixa de estar fechada num espaço que é privado e passa a estar, no fundo, num âmbito público. E, portanto, isso tem uma relevância bastante grande, não só para a transmissão da sua obra, mas também do ponto de vista da investigação sobre a sua obra. ... ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto